E aí, torcida Tricolor, como é que você tá, rapaz? Comigo que tá tudo bem também, é um prazer muito grande ter você aqui! Ô, meu Deus do céu, me chamo Tiago Ferreira, então sejam todos bem-vindos à Hora do Flu! Nesse vídeo aqui, vamos falar... Luiz Henrique será a maior venda da história do Fluminense? Bom, isso eu não sei, mas o que está acontecendo pode beneficiar muito o Fluminense e é disso que nós vamos falar aqui, meu parceiro. Nós vamos falar disso aqui nesse vídeo. Mas antes, alô, editor! Roda essa vinheta, meu filho! A vinheta já rodou e a gente já está de volta, tá? Para falarmos sobre Luiz Henrique, tá bom? Galera, mas antes de qualquer coisa, o seu amigo Tiago Ferreira tem que te pedir aquele favorzão top, tá? Estamos quase batendo aí a marca de 33 mil inscritos aqui na Hora do Flu! Se você ainda não faz parte desse canal, você é louco, rapaz! Louco, no bom sentido, né? Porque você não pode perder essa oportunidade. Vai se inscrevendo aqui no Hora do Flu! E você que já é inscrito, tem trabalhinho para você também, que é deixar o like logo abaixo desse vídeo. E ative o sininho também, tricolor, para todas as notificações. Bora fazer isso tudo aí, porque a gente tem muita coisa para falar aqui neste vídeo. De claro, né? Falar é coisa boa, vamos falar coisa boa, coisa boa, né? Mais ou menos, né? Porque o lado bom, tem o lado bom do Luiz Henrique e o lado ruim para mim. E a gente vai conversar tudo isso nesse vídeo. Último recadinho é aquele recadinho padrão, tá? Minha chave Pix está aí na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar o Hora do Flu com qualquer valor, ajudar financeiramente. É importante, tá? Vocês sabem disso e eu peço a ajuda de vocês. Claro, para quem puder, beleza? Mas, claro, a sua presença aqui já é uma grande ajuda ao seu amigo. Gente, vamos lá, pelo amor de Deus, né? Ó, estão pipocando várias informações sobre Luiz Henrique, tá, pessoal? E o que está acontecendo pode mostrar como isso vai ser bom para o Fluminense. Relaxa, eu vou tentar te explicar de uma maneira aqui para você não ficar chateado comigo. Mas, de fato, é o seguinte, tá? O Fluminense precisa vender, gente. O Fluminense não tem como fazer isso. Não existe. O Fluminense precisa vender. O Fluminense tem uma dívida de 700 milhões de... Tem noção do que é isso? É muito dinheiro, tá? E é muito dinheiro para a gente que é normal. Meros mortais aqui. Agora, imagina para um time de futebol. Mesmo para um time de futebol que sempre vai lidar com vários milhões, 700 milhões, ainda muito dinheiro. Pensando nisso, né? A gente sabe também que o Fluminense precisa continuar investindo no futebol para tentar conquistar os títulos, para contratar jogadores, montar uma boa equipe, né? Porque a vida continua. Mas, mesmo assim, o Fluminense tem um débito de 700 milhões. Levando tudo isso em consideração, e as coisas que o próprio Mário Bittencourt já deixou claro, que o Fluminense precisa fazer vendas, né? A gente leva... A gente entende que não tem como segurar o Luiz Henrique. E agora entra esse ponto. O Luiz Henrique, galera, é um excelente jogador. O Luiz Henrique, ponto. Esse é um ponto. E todo excelente jogador vai chamar a atenção de outros clubes. Clubes que pagam em euros. Então, resumindo, não dá para o Fluminense disputar. É isso. Não tem como segurar o Luiz Henrique. O que eu quero te dizer é o seguinte. Quem acompanha o Thiagão aqui do Hora do Flo? Seu amigo? Seu brother? Então. Eu sempre falei que, para mim, Luiz Henrique é craque. Para mim, ele é um jogador que vai ser um nível muito fera. Para mim, eu sempre vi muito potencial no Luiz Henrique. Os vídeos estão aí para provar. Teve um momento de oscilação no Fluminense. Aquele momento que é normal para um menino. Meninos vão oscilar. Você não vê o Martinelli? Gente, o Martinelli joga muita bola. Só que ele vai oscilar. Só que no jogo contra o Palmeiras, ele já mostrou aquele Chavinelli. Que a gente sabe o potencial que ele tem. Daqui a pouco vai estar brilhando de novo. Porque tem uma capacidade técnica muito alta. Vai oscilar porque é um menino. E isso é normal. No caso do Luiz Henrique, também é assim. Mas, ainda assim, Luiz Henrique é dono de uma posição cara no futebol. Jogadores que jogam no ataque, eles são mais valiosos. Não que quem joga na defesa não vale de nada. Não é isso. Mas jogadores que decidem jogos fazendo gols. Porque a gente sabe que existem outras formas de decidir jogo também. Você está ganhando de 1 a 0. Aí vem um cara, faz um pênalti. O goleiro defende o pênalti. Ele decidiu o jogo. Ou vem um zagueiro e tira a bola em cima da linha. Decidiu o jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aqueles que decidem o jogo fazendo os gols. Os protagonistas, né? Que é a verdade, né? Atacante e protagonista. Eles têm um valor muito acima das demais posições. Tendo em consideração isso, você vai enxergar que Luiz Henrique, além de ser bom jogador, promissor, inteligente, tá bom? Chuta com as duas pernas. Gente, o Luiz Henrique não tem perna ruim, não. O Luiz Henrique pagou com as duas. E já provou isso em diversas vezes. Eu acho tão maneiro quando ele chega em diagonal. Aí ele puxa para um lado. Aí o cara vai cercar aquele lado. Mas aí ele puxa para o outro e chuta do mesmo jeito. Eu acho isso uma sacada tão grande. E claro, né? Toda técnica que o Luiz Henrique tem. A bola vem lá em Marte. A bola está lá em Marte. Aí vem descendo a bola. Aí tu fala, meu Deus, não tem como dominar isso não. Aí ele vai na ponta da chuteira e a bola cola. Cara, eu sou muito fã. Desculpa, eu sou fãfic do Luiz Henrique, tá? Para mim, além de ter o gingado na dança. Que o moleque manda bem no stick e toca da vida. Muito bom jogador. Então, esse bolo todo que eu disse. A posição, promissor, bom jogador. E agora, um dos pontos mais importantes se você quer vender um jogador caro. Disputa. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho muito medo da parceria entre Fluminense e Master City? Sim, eu tenho medo dessa parceria. Porque se o Fluminense der prioridade ao Master City, não vai haver disputa pela venda. Ou pela compra, né? Eu quero dizer, igual a gente está vendo agora. Aí vamos para a informação agora. Gabriel Amaral trouxe informações. Se eu não me engano, o Southampton, né? Nossa, meu Deus. Tu viu? Southampton. Então. Vai vir o Southampton, né? O Atalanta também, né? Já está de olho no Luiz Henrique. Tem a informação do Netflix, se eu não me engano, que Sporting e outro time também de Portugal estão de olho no Luiz Henrique. Aí tem aquele gigantesco que é o Real Madrid, que também está de olho no Luiz Henrique. E estão mandando olheiros. Está tudo acontecendo. Isso é excelente. E aqui, para mim, está um grande ponto, né? Por que o Luiz Henrique pode se tornar a maior venda da história do Fluminense? Primeiro, euro está nas alturas, meu parceiro. Um euro é 6,20. Pronto. Né? Qualquer dinheirinha aí. Exemplo. O que é barato para eles lá, é muito dinheiro para nós, né? O cara dar 20 milhões de euros para o Real Madrid, isso não é dinheiro para eles, não. Tá? Mas para a gente, é um caminhão de dinheiro. Beleza, pessoal? Então, o que eu quero te dizer, né, pessoal? É mais de 100 milhões. O que eu quero te dizer é o seguinte. Com a disputa, exemplo. O Real Madrid olhou o Luiz Henrique e falou, ó. Esse moleque é bom. Quero esse moleque. Aí ele, pô. O Fluminense está endividado. Vou oferecer aqui 10 milhões de euros para o Fluminense. Ele vai ter que aceitar. Só que nesse meio tempo, já veio o Atalanta. Ah, também gostei do Luiz Henrique. Aí o Real Madrid olha para o Atalanta e fala, ué, meu filho, mas eu estou... Aí vem outro time, o Sporting. Ah, eu gostei desse Luiz Henrique, hein? Vou oferecer aqui uns 10 milhões de euros. Aí o Real Madrid, já não posso mais oferecer 10 milhões. 10 milhões tem o Atalanta e tem aqui, né, o Sporting. Eu estou dando exemplo, não são esses os valores, tá? Aí depois vem... Aí depois vem o Southampton, né? Premier League. O Atalanta se deu bem contratando um brasileiro. Dá uma olhada. Eu ofereço 15 milhões. Então o Real Madrid, que estava oferecendo 10, ele já não vai oferecer mais 10. Porque tem uma galera disputando por Luiz Henrique. Aqui é uma sacada. Quando o Real Madrid enxergar, e eu estou usando isso só um exemplo para você entender, que outros clubes também querem um jogador, o próprio jogador vai se valorizar. Tá, pessoal? Então essa disputa é excelente. É excelente que venham mais times. Que venham mais times disputando o Luiz Henrique. Por quê? A oferta vai ser muito maior. Porque existem times em disputa. Porque aí o Real Madrid fala, ofereço 10. Fluminense, tá, mas o Atalanta está me oferecendo 15. Então vou fechar com o Atalanta. Aí ele, não, tome 20. Aí o Atalanta, sobe para 20. Aí ele, não, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Atalanta, Atalanta, Soframpton, Soframpton. Quem vai aqui dando mais, Luiz Henrique, menino craque, chuta com as duas pernas. Quem vai, quem vai, quem vai, 20 anos. Então, pessoal, a disputa é excelente para o próprio Fluminense, que precisa de dinheiro. Por isso que eu fico com o pé atrás com uma parceria entre Master City e Fluminense. Tá, que não é uma crítica, mas é algo que a gente tem que tomar cuidado. Se o Fluminense vira um fornecedor de joia para um time só, ele vai pagar quanto que quer. E isso não é interessante para o Fluminense. Agora, a parte ruim disso tudo, para a gente terminar esse vídeo, né? É perder o jogador do nível Luiz Henrique. Para mim, 80% do ataque do Fluminense é o Luiz Henrique, gente. Tanto é que agora, nos gols contra o Palmeiras, que ele fez para o Iago. Vamos ver como é que o nível do ataque do Fluminense está na loucura, né? E com a venda do Luiz Henrique, o Fluminense vai precisar ir para o mercado. Ah, Thiago, mas tem Xerém, tem Matheus Martins, tem o Gabriel. Sim, mas o Fluminense vai ter que ir para o mercado. Por quê? Luiz Henrique já era titular. Então, a gente precisa do mesmo nível. A saída do Luiz Henrique do Fluminense pode ser muito ruim, tecnicamente. Mas, com essa disputa, ele pode se tornar o maior jogador ou a maior venda do Fluminense para o mercado internacional. Falei para caramba, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários. Mas, lembrando, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho do tricolor, tem a chave Pix. Se você quiser mandar um din-din para nós, mande o seu din-din. Qualquer valor, cara, R$2,00, R$0,05, não sei, vai aí, ajuda a gente, se você puder. Eu sou o Thiago Ferreira, se vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e tchau. Valeu, pessoal.